No campo de ataque, chegou, cruzou na banca do gol, passou da esquerda pra UEFA e dominou o Fenton, recuou, bala, bate, nego! GOOOOOOOL do Palmeiras! É de Rafael Veiga, camisa 23, num contra-ataque rapidíssimo, o time do Palmeiras chegou, a defesa do Corinthians bobeou, a bola foi tocada, depois recuada e chegou pra Rafael Veiga. Ele veio de trás, de perna à esquerda, encheu o pé, depois de receber do Ezei, ele bateu forte pelo alto, no fundo do gol de Cássio, que pulou e não pegou. Na marca de 4 minutos, etapa primeiro do jogo, aberto, placar no Allianz Party, Rafael Veiga, Rafael Veiga, Rafael Veiga! Veiga, camisa 23, Palmeiras, 1, Corinthians, 0! Mídia Goals! Aluando, um ajeitou pra Mosquito, na liga de fundo pra Fagner, entrou, cruzou, para abatir, nego! É de Gabriel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! No contra-ataque rápido, Gabriel foi pra grande área, a defesa do Palmeiras bateu cabeça, a bola sobre o Naringa de fundo, arrancou Luan, recuou pra trás, Gabriel veio chegando em a bola, pediu, me chuta, me chuta, me chuta. Gabriel encheu o pé, a meia altura no canto esquerdo, sem chance, na virada de Gabriel, sem chance, por goleiro Jair, um jogo, uma marca de 9 minutos, setapa final do jogo, empata o Corinthians no Allianz. Gabriel, Gabriel, Gabriel! Gabriel, camisa 5, Corinthians 1, Palmeiras também 1!